Um passo de cada vez, ou seria uma perna de cada vez. No último encontro com a Potra Xucra, a nossa laçadora alçou o pé no estribo. Jogou o corpo, mas o técnico, por uma questão de segurança, achou melhor parar por ali. Ficou aquela vontade de querer seguir em frente. No dia seguinte, Mau clareia e Alessandra vai em busca do seu objetivo. Hoje eu quero montar, né? E ir pra frente. E aí estão as três éguas do projeto Mulheres na Doma. A Alessandra assume a frente. Pois é. E aí, né? Agora vamos ver. Eu vi que ela já estava mais mansa e começou a me dar aquela vontade de fazer o que a Andressa fez, de jogar o corpo e ver, né? Falei, eu vou tentar, né? Vai que qualquer coisa só sai. Repete o movimento que havia feito no dia anterior com a Potra encilhada. Aí a Lígia me deu mais confiança antes de entrar pro Redondel e montar. As duas entram no Redondel. E a jovem começa investindo em exercícios de dessensibilização. Passa a mão. Dá batidinhas. Tudo pra reforçar a ideia de que não existe ameaça. Será que eu faço aquele movimento que eu tentei montar no pelo ou não? Ela já está bem mais confiante do que quando começou, que ela estava bem insegura. Alessandra salta na Potra e passa a perna. Mas sempre de olho no técnico. Eu estou ali, de longe, orientando. A Potra tem que ter sintonia com a Alessandra e não comigo. Eu estou ali pra ajudar apenas. A jovem balança o corpo, esfrega a perna para que a Potra vá se acostumando com ela em cima. Pode trazer a encilha. E a gente aqui de fora comemora o avanço da jovem. Muito feliz. Muito feliz. Principalmente, ela está sem medo, ela está com coragem. Ela está enfrentando o desafio, né? Agora sim, ensile a égua. Aperta a cincha e faz andar. Observe como a boca está contraída. As orelhas murchas. A Alessandra movimenta a Potra mais um pouco. Solta, então, e faz trotar. Só depois de todos esses movimentos, a jovem se sente pronta para montar. Por mais repetitivo e demorado que possa parecer, esse processo da Alessandra de sobe, desce da Potra, caminha no redondel, ele é necessário. É justamente essa paciência para trabalhar a iniciação do cavalo que vai fazer toda a diferença lá na frente. Tudo certo. E Lucas entra para movimentar a égua pelo cabresto. O próximo passo é deixar a Alessandra sozinha e dar os comandos de baixo. Pode ficar sossegado. Só deixar bem na pontinha. Lembre-se de uma coisa, você é passageira. Não passa nada. Ó, tranquila, relaxa esse corpo. Relaxa esse corpo. Bacana. Você é passageira. Não passa nada. Quando a gente monta em cavalo adulto, a gente tem a experiência de você estar dominando, de você estar convidando o bicho. E você só está ali em cima, meio... Só aqui. É muito estranho. Nesse momento, o Lucas passa as rédeas no buçal. Quando você for virar, leva a mão bem do lado. Para que ela possa apontar o focinho e seguir. Passageira. Quem faz ela andar sou eu. Um pouco de medo só na hora do troço. Quinta cabeça, não. Eu jamais imaginei. Eu, tudo bem, eu laço, eu vou para rodeio. Eu sempre montei desde pequeno. Mas montar um cavalo chucro, para mim, foi um desafio muito grande. Eu achei que é muito bom. Claro, a potranca ajudou bastante ela. Acabou. À tarde, a temperatura caiu um pouco. Nos abrigamos e vamos à luta. A Alessandra continua o trabalho que começou pela manhã. Faz a égua encilhada andar. Agora, prestem atenção na cena seguinte. A potra se posiciona de frente para a laçadora. E devagarinho, vai ao encontro dela. Como quem disse, estou pronta. Vamos trabalhar. Lucas coloca as rédeas no buçal. Movimenta a égua na guia. E em seguida, entrega para a Alessandra montar. Por segurança, a jovem aperta novamente os arreios. Até aí, tudo beleza, como diz a nossa laçadora. Abre a mão direita, convidando a potra para sair. Faz som com a boca. Dá batidinhas. E nada. Lucas entra em cena. A potra sai ao passo. A passo, beleza, né? Tranquilo. Falei, a hora que trotar. Falei, meu Deus. Nessas trocas de andadura é que normalmente vem a surpresa. Eu ainda comentei com a Mariana Mariana, quando ela começar a galopar, talvez dê problema, hein? E aí vem o susto. Porque você não está esperando. Do nada o bicho volta. E você está ali, você não pode se firmar na perna ou, entende? Ou nada, ou se firmar muitas vezes na mão. Você não tem o que se firmar. Ai, eu tenho que galopar mais? Ai, eu tenho que galopar mais?